Oi, eu sou Ana Julia Sestaro, tenho 21 anos e 1,60 de altura. Eu sou atriz, dançarina, canto e toco violão, ukulele e teclado. Eu vim do teatro musical, então eu sou completamente apaixonada por música. Atualmente eu tô morando no Rio de Janeiro, onde eu tô trabalhando na série Reis, da Record. Isso é um pouquinho sobre mim e eu espero poder trabalhar com você em breve. Obrigada!